Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um PokiNews. Bora para as notícias de hoje. Vamos começar falando sobre o Professor Willow, o relatório dele espreitando nas sombras. Basicamente está sendo introduzido uma história onde vai ser colocado de fato, na prática, Giovanni e os três líderes da equipe Rocket. Nessa história o Professor Willow comenta que foi encontrado uns componentes misteriosos. Esse componente que eu vou deixar na tela parece realmente como se fosse aí de repente um chip, um celular, onde ele fala que a parte externa desse objeto é feito de liga metálica e fria. E tem telas de vidro com um tipo de colocação violeta. Embaixo ele diz que ele tem impressão que os recrutas da equipe Rocket estejam usando algum tipo de dispositivo para invadir os Pokestops e coletar recursos. Pelo que eu podia parar até agora, esses componentes misteriosos podem ter esta finalidade. No entanto, considerando o quanto a tecnologia é avançada, pode haver outro uso para ela. Muito provável que vamos ter mais sobre essa história do Professor Willow contando sobre a introdução do Giovanni e também dos líderes da equipe Rocket. Vamos ficar de olho, assim que tiver novas informações eu trago aqui para vocês. Outra nota muito importante, mas é da própria Niantic, é no caso que eles estão ouvindo todos os feedbacks dos jogadores e através desses feedbacks, tudo vai ser melhorado dentro do jogo. Seja um recurso, seja um erro, seja uma insatisfação dos treinadores. Segundo a Niantic, eles fizeram um post falando assim Nota da comunidade, melhoria na experiência do Pokémon GO. Segundo a nota, o objetivo é trazer a experiência igual, tanto para pessoas que moram nas cidades grandes, como para pessoas que moram nas áreas rurais. A gente já sabe que a diferença é gigantesca, mas segundo a nota, eles estão trabalhando para deixar isso cada vez mais por igual para que ambos os jogadores, não importa onde estejam jogando, tenham a mesma experiência e as mesmas oportunidades. E que novos recursos estão chegando por aí, a gente já sabe que vai ter o PVP competitivo em 2020, vamos ter novas introduções também agora em novembro. É questão aí de saber o que mais a Niantic está pretendendo trazer para a gente. De qualquer forma, essa é a nota dela. Na minha singela opinião, já deveria ter acertado faz tempo a questão de PokéStops e ginásios para as pessoas que jogam em áreas rurais. Bom, vamos falar agora sobre a nova atualização. A versão é 0.159.0. Ela vai estar chegando em breve ao seu celular, tanto nas lojas de iOS como também de Android. O que temos de interessante nessa versão, já que foi feito o Datamining? Bom, como já foi comentado no vídeo de ontem, foi encontrado um item que pode estar relacionado ao mapa de você encontrar tanto os líderes da equipe Rocket, como o próprio Giovanni. É questão de saber quando de fato isso vai ser implementado dentro do jogo, porém, essas informações já estão encontradas dentro do código do jogo. Ainda falando sobre esse assunto, também foi encontrado muitos, mas muitos códigos sobre a QG da equipe Rocket, incluindo invasões diferentes a não ser sobre os recrutas que temos nos PokéStops da equipe Rocket. Invasão tanto dos líderes, como também invasão do próprio Giovanni. Outra informação também é que caso você derrote o Giovanni, você ganhará uma Insígnia. E infelizmente não temos a imagem da Insígnia. Porém, temos a imagem do Rocket Map, um mapa para você encontrar a equipe Rocket. E esse item tem exatamente essa cara, são essas três imagens, né? Bem interessante. Temos até dois tipos de cores. O que tudo indica é que um é para ser os líderes, e outro para você encontrar o próprio Giovanni. Bem intrigante. E para completar a informação desse item, para você poder encontrar a equipe Rocket, você vai ter que equipá-lo para utilizar. Será que vai funcionar de repente como um incenso, que você vai ter um tempo para utilizar ele? Ainda não dá para saber. De qualquer forma, bem interessante todas essas novas informações. Pois é, mas essa versão está cheia de novidades. Uma delas também é que vamos ter, pelo que ficou encontrado no código do jogo, mais um tipo de recompensa na questão da sincro-aventura. Aquela recompensa que você ganha depois, indo de quanto você anda durante a semana. Pois é, pelo que parece, vamos ter um level 4. Não vão ter somente recompensas ao andar 5, 25 ou 50 quilômetros. Pelo que parece, vai ter uma a mais para aqueles que andam bastante durante a semana. Vamos ver que tipo de recompensa vai ser dado esse nível maior de quilometragem. Mas as informações não param por aí, galera. Eu acho que uma das partes mais interessantes é que vamos ter coisas sobre a região de Galar. São os Pokémon que vão chegar agora com o novo jogo da franquia do Pokémon Sword and Shield, que vai ser lançado agora em novembro. E a Pokémon Company já mostrou que ela gosta de fazer collab com o Pokémon GO. Pois é, e através do código encontrado dentro do jogo, algumas formas de Galar foram encontradas. São eles, Wheezing, Zigzagoon e Linoan. É, galera. Vamos ter, muito provável, Pokémon novos para a gente poder capturar. Eu chuto que vai aparecer nos ovos de sete. E vocês? Bom, galera. Galeração, essas informações têm muita coisa nessa nova versão. Vamos ver o que nos espera. Eu acho que esse final de ano vai ser recheado de novidades. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. O seu like também, que é muito importante. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E vá conhecer o canal Olho do Tigre. É só clicar aqui. Conheça o nosso canal secundário. Vídeo semanalmente. Beleza, galera? Esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. E fui!